Então vamos falar um pouquinho de IPCV, depois vocês vão tomar um café e a gente volta para a pressão de suporte. Bom, então olha lá, outra forma de a gente falar do modo é a gente falar que é uma forma mandatória contínua. Quando a gente fala mandatória, a gente quer dizer que o ventilador que está fazendo. Então vocês vão ver essa expressão, ventilação mandatória contínua com pressão assisto-controlada. O modo é assisto-controlado. Muito bom. O que é o conceito de modalidade à pressão? O conceito de modalidade à pressão é que o ventilador controla, nesse momento, a pressão. Que pressão? A PAW. Então o sensor que está ali entre o paciente e o ventilador vai ter um valor. Que valor é esse? 20 centímetros de água. O que o ventilador vai fazer? Vai manter os 20 centímetros de água durante todo o tempo inspiratório. Como que ele faz isso? Ele faz isso por um mecanismo da engenharia que chama mecanismo de feedback. Ou seja, o sensor faz uma leitura. O operador colocou 20. Vamos imaginar que o sensor está fazendo uma leitura de 19,87. Ele então estabelece um ruído, que é a diferença. Volta para o CPU. O CPU avisa a válvula que abre um pouquinho mais o orifício para gerar o fluxo que corresponderá a 20. Então é sobre esse mecanismo de feedback, que é parecido com aquilo que eu falei para vocês, da bateria antiaérea. É exatamente essa tecnologia, que se chama servo-tecnologia. É uma tecnologia que foi... o princípio da engenharia é exatamente esse. Muito bom. Então veja, agora vocês controlam a pressão. Bom, se vocês controlam a pressão, vocês não conseguem controlar a outra variável, que é o fluxo, que é o volume. Bom, agora a gente controla a pressão, mas a gente não controla as outras variáveis. Em outras palavras, eu posso estabelecer uma determinada pressão, mas será que o volume que eu quero para o paciente, eu vou conseguir fazer? Não sei. Vai depender da impedância a esse fluxo. Isso daqui é a curva de pressão. Então aqui abriu a válvula, estabeleceu-se praticamente... É claro que é impossível ser uma válvula ideal, então tem um tempo de subida. Esse tempo de subida é muito rápido, até que finalmente a gente estabeleça uma determinada pressão, estabelece um platô e aqui abre-se a válvula, fecha-se uma válvula, abre-se a outra e o paciente expira. Esse é o comportamento do fluxo. Perceba que o fluxo é máximo no começo. Por que o fluxo é máximo no começo? Porque quando eu abro a válvula, o sistema tem pressão zero, atmosférica. E a pressão que eu estabeleço é, por exemplo, 20. Então eu tenho um gradiente de 20. Isso vai gerar um fluxo máximo. Agora, cuidado, só para vocês entenderem o que é pressão. Muita gente confunde. Quando você coloca 20 centímetros de água, isso é importante entender. Quando você coloca 20 centímetros de água, 25, 30, enfim, quando você coloca um valor, é o valor que o ventilador vai manter constante no sensor da pressão de abertura das vias aéreas. Então veja o seguinte, no começo, o sensor está medindo 20 e o gradiente é 20, porque o paciente tem zero. Agora, o paciente não vai enchendo? Então eu tenho uma pressão lá embaixo. Só que ele continua mantendo 20 no sensor. O sensor é 20 sempre. Só que agora o gradiente vai caindo. Porque o paciente está enchendo. Quando que vai parar de ter fluxo? Vai parar de ter fluxo quando empatar. Quando ficar tudo 20. Quando que vai ficar tudo 20. Depende. Se for muito distensível, se for facinho de encher, fica mais rápido. Ou fica menos rápido. Se tiver mais resistência ou menos resistência, fica mais rápido. Ou fica mais devagar. Ou seja, o tempo inspiratório não é estabelecido pelo ventilador. Apesar de eu configurá-lo. Eu coloco lá um segundo. Mas o tempo inspiratório vai ser um segundo? Não. O tempo inspiratório vai depender da interação do ventilador com o paciente. Se empatar tudo em 20, com 0,8 segundos, zero fluxo. Se para empatar precisava de 1,2 segundos, ainda vai ter fluxo e vai interromper a fase inspiratória e começar a fase inspiratória. E isso eu vou mostrar no gráfico, como é fácil de ver. Então eu configuro o tempo. Mas esse tempo depende da interação. Na VCV, não. Na VCV eu tinha um fluxo, um volume e um tempo fixo. Ponto final. Que não era nem eu que colocava. Dependia do fluxo e do volume. Aqui não. Aqui eu coloco. Mas eu não sei quanto vai ser. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Como é que eu sei? Eu olho no gráfico, como eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, por exemplo. O verde é ins. O amarelo é ins. Se você olhar com cuidado, você vai ver que o verde não chega no zero. dá uma olhadinha. Não chega no zero. Porque eu coloquei um tempo inspiratório do ventilador que foi insuficiente para encher o máximo do sistema. Então ele fechou a válvula e abriu outra. Na prática, isso aqui não vai dar nenhuma de sincronia importante com o paciente, não. Só se isso for, só se esse espaço for muito exagerado. Não é o caso. Então veja. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu coloquei um tempo inspiratório muito grande. O que ia acontecer? O verde ia bater aqui e ia continuar verde em cima da linha até que fechasse a válvula e abrisse a outra. Mas o fluxo ia ser zero. Porque já empatou o gradiente de pressão. Se não tem gradiente de pressão, não pode ter fluxo. Isso você consegue ver olhando o gráfico. Então aqui, ah, e se eu quiser aumentar um pouquinho o tempo inspiratório aqui? Ok, aumenta um pouquinho o tempo inspiratório. Para quê? Para o verdinho bater no zero. Pronto. Para ficar absolutamente congruente. Sincrônico. Veja o seguinte. Aqui é um gráfico de PCV? Sim. Por quê? Porque a curva de pressão é constante. Isso conceitua PCV. Isso aqui é o tempo de subida. Claro que não é uma reta certinha, porque precisa ser uma válvula ideal. Impossível você pressurizar em zero segundos. Você pressuriza em um tempo muito curto, que a tecnologia é muito alta. 0,00, mas tem algum tempo. Então, é uma coisa parecida com isso daqui. Aqui você faz o platô, finalmente aqui você faz a ciclagem. Veja que o fluxo é sempre descendente. Aqui não tem outra onda de fluxo. É sempre descendente. Por quê? Porque o gradiente é máximo no começo e depois ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, é sempre descendente o fluxo no tempo na PCV. Agora, veja o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. Eu fiz uma PCV. Fiz uma PCV. E o meu paciente, aqui, ele começou a expirar no meio do tempo inspiratório. Eu abri a válvula, gerei 20 centímetros de água no sensor e coloquei lá um segundo de tempo ins. Com 0,4 segundos, porque esse era o tempo ins e o tempo ex neural do meu doente, com 0,4 ele parou de inspirar e quis expirar. Olha o que aconteceu com o gráfico. Um spike. Olha o spikezinho aqui. Isso aqui é força do paciente, querendo expirar. Mas ainda, a válvula está aberta para ele inspirar, mas ele não quer inspirar mais. Ele já quer expirar. Ok. Se ele quer expirar, olha o que vai acontecer com o gráfico. Muito antes de chegar no 0, já vai começar a fase expiratória. Ok? Agora, dá uma olhada aqui. O que o operador fez? O operador veio aqui e aumentou o tempo e aumentou o tempo ins do ventilador. O tempo ins do ventilador está, ou seja, a válvula vai ficar aberta, gerando 20 um tempão. O que aconteceu? O paciente já encheu o sistema, o sistema já está cheio, ele não está fazendo força ex, não está. Mas ele já inspirou, já inspirou, inspirou, a válvula ficou aberta, só que não começou a expiração ainda. Então ficou em cima do 0, com fluxo 0, até que finalmente aqui uma válvula abriu, a outra fechou e ele expira. Muito bom. Então agora vamos configurar. Para configurar, PCV, seja sistemático para você não errar nunca. Aliás, é o que a gente pede para fazer sempre na sala de emergência? Ser sistemático. Para fazer uma coisa rápida na sala de emergência, faça devagar, porque se você fizer rápido, sem ser sistemático, você vai fazer tudo errado. Então pense naquilo que você está fazendo e faça devagar, porque aí você consegue fazer rápido. Olha aqui, PCV, parâmetros universais, PIPE, cadê a PIPE? Está aqui. FO2, cadê a FO2? Está aqui. sensibilidade, cadê? Está aqui. Deixa eu ligar a sensibilidade aqui e colocar 2. Pronto. Parâmetros universais está pronto. Agora vamos para os parâmetros específicos. Olha, a pressão que você vai pôr, que controla, a pressão controle, a PAW, está aqui. A frequência, está aqui. E o tempo inspiratório, está aqui. Então quais são os parâmetros específicos específicos da PCV? Pressão, a pressão controle, a PAW, pressão de abertura das vias aéreas que vai ser mantida, controlada, a frequência respiratória e o tempo inspiratório. Eu que determino o tempo inspiratório. Veja, não é que o tempo inspiratório vai ser determinado pelo ventilador. O tempo inspiratório, na verdade, vai ser determinado pela sincronia entre os dois. mas a válvula vai ficar aberta durante o tempo que você colocar ali. Um segundo, 1.2 segundos, 1.3 segundos, 1.4 segundos. Qual é o tempo inspiratório de um adulto habitualmente ígido? 0,8 a 1.2 segundos, mais ou menos. 1.3, 1.4 no máximo. Qual é a pressão que a gente pode colocar ali que já vai ventilar um paciente ígido? Porque por enquanto nós não estamos falando de nenhuma doença inspiratória, em torno de 12, já vai ventilar com muita facilidade. 12, 14, tranquilamente. Ah, mas como é que eu sei que esse 12, 14 é suficiente para o meu paciente? É só olhar o monitor. Você colocou 12, 14, olhou para o monitor, volume, 130 ml. Obviamente, o gradiente de pressão é insuficiente, vai ter que aumentar. Está certo? Então é só olhar no monitor, é uma coisa dinâmica. Você olha no monitor, tem uma forma formal que eu vou falar depois quando a gente falar das doenças, ou das síndromes. Então, pressão, a pressão, a frequência, qual é a frequência de um adulto? 12 a 18, um adulto ígido. Quando uma pessoa está no ventilador, ela nunca vai fazer isso de frequência. No ventilador acordado, o paciente vai fazer 25 de frequência e é absolutamente normal. mal, não tem nada fora do lugar. Talvez por uma excitação do centro respiratório, etc. Mas alguma coisa entre 25, sempre acima de 20. Dificilmente alguém está no ventilador acordado, sem uma sedação, obviamente, importante, fazendo menos de 20 de frequência. Se fizer até 30 de frequência, é absolutamente aceitável. Então, não há nenhum desespero em um paciente entre 25 e 30 de frequência na ventilação mecânica, a não ser, obviamente, que haja alguma situação clínica associada. Mas se estiver tudo bem, o paciente, eventualmente, até se comunicando com você, se sentindo bem, com 25, 27 de frequência, não há nenhum sinal de alarme. Muito bom. Veja que aqui tem uma coisa nova que apareceu, que chama Rise Time, ou tempo de subida. O tempo de subida é justamente a velocidade pela qual a pressão vai ser alcançada. Você não colocou 20 de pressão? Isso tem um tempo de subida considerado padrão, que é cerca de 10% do tempo inspiratório total. Se você quiser que seja mais rápido, então o tempo de subida tem que diminuir. Então você vem aqui e diminui um pouquinho o tempo de subida, porque aí a aceleração de fluxo vai ser mais rápida. Isso é quase sempre utilizado em uma única situação. Nos doentes obstrutivos gravíssimos, em que fazem uma aceleração muito rápida para inspirar e depois tem um tempo muito longo de expiração. Nessa situação, eventualmente, a gente diminui um pouquinho o tempo de subida para o paciente se sentir mais sincrônico com o equipamento. isso aqui eu fotografei, eu fiz de propósito e fotografei. Olha só, olha só como é coerente, como é coerente. Veja que aqui nós colocamos uma pressão de 25, uma frequência de 18 e aqui você vê uma relação em zeis de um para um. Essa relação em zeis não foi você que fez. Não tem como você fazer isso. você coloca o tempo ins, o tempo ex é o doente que faz. Agora, veja o seguinte, com o volume corrente gerado, quanto que é? 532 ml. Esse é o volume corrente gerado. É bom para o paciente? É ruim? Vai depender da estatura, do sexo, da situação, etc. E isso daqui é o volume minuto. O volume minuto acima de 6 e menor do que 10 é aceitável, absolutamente aceitável para um paciente adulto. Muito bom. Agora, veja só o gráfico. Olha aqui o que está acontecendo com o gráfico. No gráfico, você vê claramente que esse não é, esta não é a relação em zeis que o paciente desejava, que a mecânica respiratória do paciente desejava. Porque, olha só, aqui, teoricamente, você está em cima do fluxo zero e ainda demora, 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 até que finalmente abra-se a válvula a isso. O que você queria? Você queria que abrisse antes. Porque não precisa demorar tanto tempo. Em outras palavras, o tempo inspiratório pode ser menor do que está. Quando você diminui numa relação, diminui numa relação o numerador, você diminui a relação. ou seja, ao invés de um para um, você quer uma coisa menor do que um para um. Que é razoável, porque as pessoas não têm um para um de ventilação normalmente. Algumas até vão ter, você vai ver, mas a maioria não tem. Então, é muito razoável você imaginar que essa pessoa tenha alguma coisa como um para dois. Então, o que você faria aqui? Você diminuiria o tempo inspiratório do ventilador. Quando você diminuiria o tempo ventilatório do ventilador, a relação vai se transformar em alguma coisa menor. Então, um para um ponto três, um para um ponto quatro, um para um ponto oito, de repente vai chegar alguma coisa como um para dois. O que deve acontecer com o gráfico? Ele vai bater no zero e vai aparecer o amarelinho. Agora, vamos imaginar que fosse um paciente com uma restrição ventilatória grave. Aí, ele é um para um. E aí, se ele é um para um, o verdinho não ia estar aqui. Ia estar certinho, o verdinho, o amarelinho, o verdinho, o amarelinho, o verdinho, o amarelinho, um para um, porque esse paciente é um para um. Esse que nós estamos imaginando, um restritivo grave. Ok? Então, dá para você olhar para o gráfico para saber isso. Se a mecânica respiratória do teu doente está batendo ou não com a ventilação que você está propondo. É só você olhar para o gráfico. Aqui, seguramente, não está. Então, o que você vai fazer? Olhando para isso aqui, você vai diminuir o tempo índice, porque você está na PCV. Se esse paciente acordar, se esse paciente ficar acordado, ele pode, eventualmente, ficar assincrônico. Aqui, a curva de volume. Perceba que a curva de volume não é uma reta, é uma curvinha, porque o fluxo é variável. Então, a ascendência do volume também é variável. Lembra que no VCV com fluxo quadrado era uma reta. E aqui, o rise time. Olha, se você olhar essa curva B, a curva de PCV, aqui a P-A-W, no tempo, se você olhar a PCV, essa curva B, é a desejável. É o que a gente quer mais ou menos como formato da curva. Se o teu paciente estiver fazendo um declivezinho nessa cunha, nessa curva, se ele estiver embotando a curva para dentro, significa que ele está fazendo uma certa força e puxando uma parte dessa pressão de subida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar mais o fluxo para voltar no B. Então, eu diminuo um pouquinho o rise time. Agora, se eu diminuir demais e for um fluxo muito violento, aí ele não consegue ventilar. E fica uma coisa assim, porque foi rápido demais, rápido a ponto de ele não conseguir fazer a ventilação. E aí, fica uma coisa, um fluxo assim, caótico, como você está vendo aqui. Então, a ideia é esse B. Normalmente, nós não mexemos o rise time. Fica o padrão, o default do aparelho que é 0,1 normalmente. Muito bom. E aqui, para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, vamos ver algumas ilustrações da PCV. Veja que aqui nós temos um padrão que mudou neste momento. Mudou por quê? Porque o operador aumentou a pressão de controle. Quando eu aumento a pressão de controle, eu aumento o gradiente inicial, então eu aumento o pico de fluxo inicial. Como esta área é o volume, esta área é maior que esta, portanto, o volume também aumenta. Em outras palavras, para aumentar o volume corrente, eu aumento a pressão de controle. nesse momento, o que o nosso operador fez? Ao invés de mudar a pressão de controle, ele não mudou a pressão de controle, ele aumentou o tempo inspiratório. Ok, aumentar o tempo inspiratório não significa que você vai aumentar o volume. Só significa que você vai aumentar o volume se ainda tiver um espaço para empatar o gradiente de pressão. Como é que eu sei isso? Olhando nessa curva aqui, aqui não chegou no zero. Então, se eu aumentar um pouquinho o tempo, vai chegar no zero. Se eu aumentar um pouquinho o tempo e chegar no zero, aumenta a área. Então, aumenta o volume. Só que aqui, eu aumentei demais. Porque, olha lá, eu aumentei, chegou no zero, ainda ficou em cima do zero. Então, eu exagerei no tempo ins, mas realmente o volume aumentou. Muito bom. E aqui? Aqui o operador nem mexeu na pressão, nem mexeu no tempo, que estão semelhantes. No entanto, o volume e o fluxo diminuíram bastante. De novo, o que a gente faz quando a gente quer olhar a mecânica respiratória de um paciente? A gente olha lá no fluxo, na fase ex. No fluxo, na fase ex, a gente vê claramente uma diminuição brutal do pico de fluxo expiratório. Com uma mudança de comportamento da fase ex. Olha aqui o que está demorando, aqui até tem um ruído, até finalmente chegar no zero e eu podia até não chegar no zero. As constantes de tempo completamente diferentes, com diminuição do pico de fluxo expiratório, em outras palavras, limitação ao fluxo expiratório, que é o fenômeno clássico da obstrução, com aumento do tempo ex. Ou seja, isso aqui é um gráfico de aumento de resistência das vias aéreas. Olha, se eu tenho um gradiente de pressão de 20 e na minha frente não tem resistência, eu encho com determinado volume e com determinado fluxo. Se eu tenho o mesmo gradiente de fluxo, mas na frente, o mesmo gradiente de pressão, mas na frente tem uma baita resistência, obviamente, eu vou conseguir encher com mais dificuldade, vai ter menos fluxo e menos volume, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Verdade que nós estamos extrapolando um fenômeno da fase ex para a fase ins. muito provavelmente o que está acontecendo é um aumento de resistência das vias aéreas global, que em geral é muito mais importante para ex do que para ins. E aqui isso está acontecendo em ambas as fases do ciclo. Eu posso observar isso também olhando a mudança de comportamento da fase ex nas curvas de volume. Ok, aqui tem até um pouco mais de volume, verdade, mas veja, aqui tem um pouco mais de volume, olha o comportamento da fase ex, é quase que contínuo até zero, ou seja, está mais fácil para sair. Agora, dá uma olhada aqui, eu tenho menos volume, menos volume, não é nem tanto volume como esse, é o mesmo paciente. Agora, olha a dificuldade para sair esse volume, dá uma olhada aqui, olha a dificuldade, isso aqui chama constante de tempo. Se eu pegar um tempo expiratório e dividir em cinco pedaços iguais, os cinco pedaços iguais, cada pedacinho chama constante de tempo, que obviamente é constante. Acontece que o comportamento expiratório não é como a gente poderia imaginar. Você pega 100% da fase ex, divide em cinco pedaços, dá 20% de saída de volume para cada pedacinho. Não é assim. No sistema, na primeira constante, sai quase 70% de todo o volume. Na segunda constante, sai 12%, na terceira, sai 5%, 6%, na quarta, na quinta, não sai quase nada. clinicamente, eu preciso dar três constantes para alguém expirar, senão eu vou reter volume lá dentro. E como é que eu poderia, na teoria, calcular a constante de tempo? A constante de tempo nada mais é do que a multiplicação algébrica da resistência das vias aéreas vezes a complacência. Se eu multiplicar, e isso é fácil de calcular, se eu multiplicar essas duas grandezas e cortar todas as unidades, vai sobrar um tempo. Esse tempo é a constante de tempo. Então, vamos lá. Constante de tempo é igual a resistência vezes complacência. Obstrutivo, DPOC grave, resistência muito alta. Complacência muito alta, nossa, distende fácil, as fibras todas destruídas. Como é que é a constante de tempo? Alta. A complacência é alta, a resistência é alta, a constante de tempo é alta. Constante de tempo não é um pedacinho, não é alto? Quanto que é o tempo respiratório que é a soma de pedacinhos? Alto. Se for uma SARA grave, uma resistência grave, como é que é a complacência? Pequenininha, muito pequena. Quase não distende o sistema. A resistência é normal, a resistência só é grave na SARA no final da síndrome, lá no final da doença, da síndrome. Então, o que acontece com a constante? É pequenininha. Por isso que eu posso fazer frequência alta, porque eu encho e esvazia assim, encho, esvazia, encho, esvazia, eu não vou deixar nada lá dentro, porque esvazia rápido. Por isso que eu posso fazer frequência alta. Agora, se eu pegar alguém que tem um tempo respiratório longo e fizer uma frequência alta, eu encho e não sai, eu encho e não sai, eu encho e não sai, eu encho e não sai. Óbvio que isso vai ter uma repercussão grave. Então, esse é o fenômeno da constante de tempo. Olha aqui, claramente, o que a gente estava conversando, olha aqui, ainda faltou tempo inspiratório, eu não consegui encher o sistema no mar, eu posso aumentar um pouquinho o tempo inspiratório desse paciente aqui, porque ainda tem espaço para ter fluxo. Muito bom. Então, na PCV, a pressão de abertura das vias aéreas é controlada pelo ventilador. A frequência respiratória é controlada pelo ventilador. O volume corrente depende de uma série de coisas, da complacência, da resistência, etc. Taxa de fluxo varia com mudanças também. O que é a P-musk? A P-musk é a força do doente. Porque, lembra que eu falei para vocês que na VCV, se o paciente fizesse força, ia ser ruim, porque ele ia entrar em assincronia, porque o fluxo era constante. Aqui não. Aqui ele pode fazer a força que ele quiser. Se ele fizer muita força, abre a válvula e dá o fluxo que ele quiser. Ele faz um volume gigante. Aí, no próximo ciclo, ele faz menos força, faz um volume menor. Aí, no outro ciclo, ele faz mais força, ou seja, o fluxo é de livre demanda e, portanto, é variável. O fluxo é variável, o volume é variável e, nesse sentido, é mais fisiológico, porque acompanha as variáveis, de certa forma, do paciente. O problema é que você não tem como controlar o volume que é oferecido para o paciente. Mas, em relação à fisiologia, parece muito mais aceitável, porque variações curtas, essencialmente em fluxo, são supridas pelo equipamento. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.